Bom dia, então. Vamos começar o terceiro dia de evento com a palestra do professor Cristiano Arbex Vado, que vai falar de algoritmos e finanças quanta vez. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu vou falar dessa interface que hoje em dia é muito comum entre o campo de finanças e o campo de não só computação, como matemática em geral. Aqui eu quero que seja uma palestra bem informal. Eu não tenho matemática nenhuma aqui, eu vou só falar o que existe por aí na minha visão, na minha experiência. E se vocês quiserem me interromper, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Não tem problema, não. Então tá, olha, primeiro o seguinte, esse campo que chama finanças quantitativas. Finanças quantitativas, ele é um campo da matemática aplicada, que trata da modelagem de mercados financeiros. Basicamente, a gente tá querendo entender como é que é a dinâmica aí dos movimentos e interações dos ativos que compõem o mercado financeiro. Ativos, a gente chama de ações, contratos futuros. Quem aqui já conhece um pouquinho sobre isso? Alguns de vocês devem conhecer, mas muita gente nunca deve nem ter ouvido falar, né? Eu vou tentar deixar de forma bem genérica, mas uma coisa que eu acho que todo mundo deve conhecer é que, assim, em mercados financeiros, você tem, por exemplo, ativos que podem ser negociados. Você pode comprar e vender e que as pessoas usam isso tanto para tentar, por exemplo, apostar em uma empresa, como para tentar especular e ganhar dinheiro em cima disso. Isso aí é bastante comum, né? A área de finanças quantitativas, ela é multidisciplinar, envolve economia, matemática, computação, física, psicologia, engenharia. Então, assim, como é uma área que as pessoas começam a trabalhar nela, normalmente a motivação é a vontade de ficar rico. Então, ela atrai gente de tudo que é lugar, de tudo que é campo. Então, todo mundo quer aplicar o que aprende na área dele em finanças. Então, acaba sendo uma área em que tem uma gama de teorias diferentes, um enorme. E tem, por exemplo, tem cursos de graduação que são dedicados só a esse assunto. No Brasil não tem nenhum, mas lá fora tem bastante. Aqui é só um exemplo, olha, é um programa que chama CQF, que é Certificate of Quantitative Finance, que aqui mostra todo o conteúdo que você aprende na hora que você tenta obter certificado, que é mais ou menos equivalente a um curso de graduação mais curto, de dois anos, por exemplo. Você tem muita matemática, por exemplo, tem cálculo estocástico, tem equações diferenciais e tem bastante coisa de matemática que a gente precisa aprender para poder mexer com isso. O nível de matemática que você vai entrar depende até da sub-área das finanças que você vai trabalhar. Nem todo mundo precisa aprender tudo isso aqui. E existem muitas possibilidades de carreira na área também. Eu quero focar um pouco sobre isso. porque essa área atrai gente de tudo, de várias, principalmente áreas quantitativas diferentes. Então, tem muita gente que forma em computação, pelo menos lá fora do Brasil, isso é muito comum, gente que forma em computação, forma em matemática, forma em física e vai trabalhar nesse campo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que formam nesses outros cursos, vão trabalhar nesse campo, o que elas fazem normalmente? Aqui são alguns exemplos de certificados que o pessoal valoriza muito nessa área, tem BTRM, CFA, tem vários aí lá fora. Essa é uma área que é muito desenvolvida fora do Brasil, mas não é tão desenvolvida ainda aqui dentro. Quando é que começou, quando é que as pessoas de computação, de matemática, começaram a ir para essa área? Foi, na verdade, ela teve um boom com o fim da Guerra Fria. Porque na época da Guerra Fria, na verdade, nos países que estavam participando mais ativamente, os governos desses países empregavam muitos físicos, muitos matemáticos, muitos matemáticos aplicados, basicamente na guerra armamentista que acontecia. E com o fim dessa guerra armamentista, muita gente migrou para finanças. Então, foi nesse tempo em que esse campo recebeu um boom e teve muito desenvolvimento teórico e prático que aconteceu depois disso daí. Esse pessoal que trabalha na área, os matemáticos, os físicos, são conhecidos como quantos. Então, se você está conversando com gente da área, se você usa a palavra quant, ou quant, falando em português, todo mundo sabe o que é. São essas pessoas que trabalham com finanças, mas com abordagem mais quantitativa. E o primeiro curso de finanças computacionais foi oferecido pela Carnegie Mellon, começou a ser oferecido em 1994. Que tem um conteúdo maior do que aquele que eu mostrei no início. E trabalhar nessa área, eu acho que quem aqui já mexe com isso, pensa, pô, deixa eu investir meu dinheiro, deixa eu pensar aqui em analisar os gráficos das ações, para ver o que eu posso investir, se eu consigo prever que uma ação vai subir ou cair. Mas, na verdade, trabalhar com isso é muito mais do que isso, né? Existem as diversas possibilidades de carreira. Por exemplo, você pode virar um analista financeiro, que é aquele cara ali que, quando o jornal está citando, olha, analistas financeiros acreditam que normalmente erram a maior parte das vezes. Você pode virar um trader, que é uma pessoa que está, por exemplo, num fundo de investimentos, num banco tentando comprar e vender ações. Que é uma das carreiras mais estressantes que eu conheço na vida. Posso até falar sobre isso mais daqui a pouco. Você pode virar um analista quantitativo, que é a pessoa, que, por exemplo, um cara que está pegando os dados, fazendo análise, tentando desenvolver um modelo novo, um modelo de previsão, que tenta identificar alguma oportunidade. Você pode virar um gerente de portfólio, que é a pessoa que é responsável por cuidar, por exemplo, você está trabalhando num fundo de investimentos, você é responsável por cuidar de dinheiro de outras pessoas. E você pode virar, por exemplo, um auditor também, que é aquela pessoa que está do outro lado, está tentando analisar o que esses outros de cima estão fazendo, verificando se eles estão fazendo coisas ilegais. Porque nesse campo é muito fácil você fazer coisa ilegal e passar de forma não detectada. Está bem? Só falando brevemente aqui, o que eu chamo de ativos, são recursos econômicos que a gente pode comprar e vender. Eu vou colocar aqui um pouco fora da definição, que é com uma certa liquidez, com uma certa facilidade. Que é ações de empresas, commodities que você pode comprar e vender, dólar e outras coisas assim. A gente tem também o conceito de índices financeiros, que é bastante importante. Alguém sabe o que significa o índice Bovespa? Todo mundo já ouviu falar, né? Mas tem gente que não sabe o que significa isso. Basicamente é o seguinte, você tem, por exemplo, no mercado brasileiro, você tem várias ações. Você tem a Petrobras, você tem a Vale, as ações da empresa Petrobras, da Vale, da Gerdau, da Uzi Minas, da Ambev e de várias outras. Normalmente, índices financeiros são, é uma pergunta assim, o que aconteceria se eu comprasse um pouquinho da Petrobras, um pouquinho da Vale, um pouquinho da Ambev, um pouquinho disso aqui e mantivesse essa carteira? O que ela teria acontecido se eu tivesse comprado isso há anos atrás? O que teria acontecido é isso daqui que você está vendo, aqui esse gráfico que você está vendo no quadro. Ele teria subido até 2008, caído bastante com aquela crise de 2008, subido de novo, ficado mais ou menos estável, sem subir, caindo um pouquinho até 2016, quando começou a subir de novo. Índices são o que a gente chama de portfólio teórico. E a ideia deles é tentar representar o mercado onde eles estão inseridos. Então, por exemplo, o índice Bovespa, a ideia dele é ser um termômetro do que é a economia brasileira. Basicamente assim, a economia das empresas. Se as empresas estão indo bem e as ações estão subindo, a tendência é que o índice Bovespa suba e acredita-se também que a economia do país, do Brasil no caso, esteja indo bem. Não é necessariamente correlacionado com outros fatores, como o bem-estar social, nada disso. A gente está falando da economia numérica. Outra questão importante que aparece bastante no mercado financeiro são os derivativos, né? Derivativos, alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O que são, alguns de vocês conhecem, eu já ouviu falar de contratos futuros, opções, né? Tem gente que já ouviu falar sobre isso? Esses derivativos, eles são instrumentos financeiros também, mas que não são, entre aspas, uma coisa física. Não que uma ação de uma empresa seja uma coisa física, mas se você compra uma ação de uma empresa, você é dono de parte da empresa. Mas um derivativo, ele é um instrumento financeiro que não existe, ele é uma promessa, ele é um contrato que depende de outro instrumento financeiro. Por exemplo, o que é um contrato futuro de dólar, que é uma coisa comum? É uma aposta que eu faço que o dólar daqui a um mês vai valer tanto. E se naquele mês o dólar vale mais do que eu achei que ele está valendo, eu pago a pessoa que está do outro lado do contrato. Se ele vale menos, ela a pessoa me paga. Então, por exemplo, os derivativos são uma aposta. E para você fazer uma aposta, você não precisa de dinheiro. Eu faço uma aposta. Eu aposto que eu sei que daqui a uma semana essa TV vai estar valendo 10 mil. Se estiver valendo 9 mil, tipo assim, desculpa, não é bem isso não. Eu aposto que daqui a uma semana que essa TV, não é que eu aposto, eu prometo que eu vou te vender essa TV daqui a uma semana a 10 mil reais. Se ela estiver valendo 9 mil no dia, eu compro 9 mil e te vendo a 10 mil e embolso mil reais de lucro. Agora, se ela estiver valendo daqui a uma semana 11 mil, eu compro ela 11 mil e te vendo a 10 mil porque eu sou obrigado por contrato. Eu vou ter que ter mil reais de prejuízo. Isso é um que a gente chama de contrato futuro. Agora, a grande questão disso é que isso não precisa de dinheiro. Você pode entrar num contrato à vontade. Eu posso fazer uma promessa para qualquer pessoa, a qualquer hora. O que as corretoras, que são as responsáveis por efetuar essas compras na prática, fazem? Eles exigem um pouquinho de dinheiro de você. Olha, se por acaso você ficar devendo, coloque aqui uns 500 reais, porque se você errar, pelo menos você tem um dinheiro para cobrir. Então, o que você está fazendo? Você está entrando num contrato que vale 10 mil, colocando 500 reais ali de garantia. Você está investindo 10 mil reais usando só 500. Isso a gente chama de alavancagem. Você está investindo dinheiro que você não tem. Você está prometendo dinheiro que você necessariamente não tem. E normalmente os derivativos são a causa de todos os problemas que você vê aí no mercado financeiro. A crise de 2008 foi isso. O pessoal é bastante criativo, o pessoal da área. Inventam derivativos que são ultra complexos, que dependem de um outro derivativo, que dependem de outra coisa, que dependem de outra coisa. No caso da crise de 2008, foram derivativos que dependiam de hipotecas que estavam sendo vendidas a rodo sem nenhum controle. Ou seja, o pessoal já entra nesses contratos sem ter o dinheiro para eles, inclusive banco, seguradora, todo mundo. Por exemplo, o banco, se você pega ali, ele tem, sei lá, 500 bilhões em ativos reais, mas ele tem contratos no valor de 5 trilhões. Então, se esses contratos perdem o valor, como aconteceu em 2008, o banco não tem condição de pagar, porque ele deve muito mais do que ele tem. É por isso que teve toda essa crise que aconteceu e já teve várias crises. Então, normalmente, os derivativos são os grandes culpados pelos problemas que a gente vê. Então, só falar um pouco da área. Agora, entrar um pouco... Eu já dei o aviso antes do que... Mas vamos falar um pouco dessa área, que essa área tem muitas coisas interessantes. Olha, tradicionalmente, a área de finanças quantitativas, se alguém tem interesse em aprender mais sobre ela, ela tem duas sub-áreas. Uma chama precificação de derivativos e a outra é gerenciamento de risco e portfólio. A primeira, basicamente, é o seguinte. O pessoal usa muito derivativos para tentar descobrir qual que deveria ser o preço correto de uma ação. Eu não vou entrar em detalhes de como é que isso é feito, não. Mas tudo isso é baseado... Eu vou até passar aqui já de uma vez. É baseado na ideia de que mercados ficam naturalmente em equilíbrio, em que se existe uma oportunidade de lucro fácil, as pessoas aproveitam dela rapidinho. Então, o mercado está sempre em equilíbrio, sem possibilidade de lucro fácil. Isso é uma teoria existente no mercado financeiro. E essa parte de finanças, que chama precificação de derivativos, busca usar os derivativos para tentar achar momentos em que o mercado está fora desse estado eficiente, que é uma teoria. Que é uma teoria muito forte. Aquele conteúdo que eu mostrei no primeiro curso, a maior parte inclui essa parte de precificação. A segunda parte, que é a parte que eu gosto mais, é essa parte de gerenciamento de risco e portfólio. Basicamente, a ideia é essa aqui. Tentar identificar padrões e características que podem potencialmente ser explorados, por exemplo, para a possibilidade de estratégia de investimento. Aí que entra, às vezes, o pessoal querendo usar machine learning, entra o pessoal querendo usar otimização e outras coisas aí da computação. Aqui é uma área bastante de finanças clássicas. Aqui já tem mais espaço para o pessoal que não é de finanças clássicas. A diferença principal deles é essa aqui. É como eles tratam as probabilidades, a parte estatística. Um tenta entender a probabilidade das séries de preços de ações e outros ativos em geral. A partir do que já aconteceu, a partir da história, tenta identificar, prever o futuro a partir da história. O outro tenta qual que deveria ser a probabilidade de forma que o mercado fica sempre em equilíbrio. São abordagens um pouco diferentes da forma como trata a estatística. Agora é o seguinte, no Brasil, quando a gente pensa nessa parte de finanças computacionais, quem aqui trabalha com isso, eu tenho certeza que 90% deve fazer isso daqui, a maior parte das pessoas pensa nisso aqui, que chama análise técnica e robôs de investimento. Você já ouviu falar de robôs de investimento? O que o pessoal pensa de robôs de investimento? Olha, vamos fazer um programinha de computador que pega o gráfico de uma ação, tenta ver, olha, aqui subiu, aqui caiu, aí subiu, caiu, subiu, caiu. Aí fica tentando achar uma imagem no gráfico ali, um padrão no gráfico e pensa assim, se esse padrão aconteceu, ele vai se repetir ali na frente. Isso chama análise técnica ou análise gráfica. Isso aí é a abordagem mais comum no Brasil, disparado, das pessoas que trabalham com isso. Eu estaria que 99,99% das pessoas fazem isso no Brasil. Basicamente, essa técnica, eu sou um forte crítico dela, porque ela não tem nenhuma base científica. Isso aí é quase que uma técnica mística. e ela sofre de um mal que chama viés de sobrevivência, survivorship bias, que é o seguinte, você só escuta as histórias das pessoas que ganharam dinheiro com isso. Tem mil pessoas que tentam essas técnicas, duas ganham dinheiro, falam para todo mundo, ganhei, aí todo mundo acha que a técnica funciona e quem perde não avisa para ninguém que perdeu. Então, na verdade, é claro que alguém vai ganhar dinheiro com isso daqui, mas essas técnicas não têm base, normalmente elas ficam nos 50%. Você acerta 50% das vezes e erra 50% das vezes. E se você acerta 50% das vezes, você perde dinheiro, porque toda vez que você compra ou vende uma ação, você paga para isso. Você tem um custo envolvido nisso. Então, aí o pessoal começa a analisar gráfico, pega um gráfico, faz outra linha, faz outra, faz uma linha aqui, quando a linha cruza outra, tira uma média móvel, faz não sei o quê, aí você começa a ver uns gráficos, tipo um negócio assim. Agora, por que o pessoal tenta fazer isso? Eles querem tentar prever, dados a história, dado o que aconteceu recentemente, se uma determinada ação, por exemplo, vai subir ou cair para ver se elas compram ou se elas vendem, por exemplo, tá? Bom, é natural, então, que assim, que as pessoas já da área de computação, tentem, pensar o quê? Poxa, existe toda a área de inteligência artificial e machine learning com técnicas avançadas que servem para tentar prever várias coisas por aí, por que não tentar prever o movimento de ações? Então, tem muita gente aí tentando brincar com o machine learning nessa área. Então, o que você pode, tentar, se você quer aplicar técnicas de machine learning, eu não vou entrar em detalhes nela, porque eu tenho certeza que vocês estão ouvindo também em outros palestras, já ouviram de outros lugares, né? Se vocês querem tentar, o que é importante nessa área é o que a gente pode usar, por exemplo, como dados de entrada de uma técnica de machine learning que pode ter alguma, que pode ser de alguma forma significativa. O mais comum são essas aqui, séries históricas de preços e volume. Você pega os preços históricos e tenta ver se eles ajudam a prever o futuro. Eu já adianto que eu acho que não, mas eu acredito que não mesmo, mas de qualquer forma os dados estão lá e por que não usar? Na pior, se você descobre que não tem correlação nenhuma. Os indicadores técnicos são aquelas coisas que eu mostrei atrás. O pessoal, deixa eu ver se uma linha cruzou a outra, se a média móvel dos últimos 30 minutos está maior que a média móvel dos últimos 100 minutos e tenta inventar um monte de medidas que podem ou não ter alguma influência. Dados fundamentalistas é isso, essa empresa está bem, está tendo lucro, o valor de mercado dela está muito maior do que o valor real dela, está muito menor. São dados que já levam em consideração a empresa de verdade, por exemplo, que aí são dados que às vezes podem sim fazer alguma influência, talvez não no curto prazo, mas no longo prazo. Outra, isso aqui está virando uma área de pesquisa muito grande também, essas duas, notícias pré-processadas, Twitter, Google Trends, o que é isso? O pessoal usa algoritmos de processamento de linguagem natural para tentar ler uma notícia que saiu automaticamente, transformar ela num sentimento numérico, por exemplo, essa notícia é positiva, ela é negativa, a expectativa é que se sai uma notícia negativa sobre uma empresa, a tendência é que ela vá cair, a ação dela vai cair. Então, tem muito disso aqui atualmente, tem várias empresas que são especializadas em processar notícias e vender essa informação já transformada. Você tenta usar isso como entrada em algum modelo de previsão ou modelo de escolha de um portfólio de ativos. Um portfólio de ativos é só uma coleção de ações que você tem. O pessoal usa também Twitter, usa informações de redes sociais em geral e da internet em geral para isso. Agora, é muito difícil, eu tenho bastante experiência trabalhando com isso aqui, eu acredito, na minha opinião, é muito difícil conseguir alguma coisa significativa aqui nessa parte de notícias. Um problema muito grave é que, por exemplo, quando a notícia sai, alguém já aproveitou dela. As pessoas que sabem que vai sair uma notícia ruim, eles vão lá e já começam a vender uma ação antes. A gente chama isso de insider trading. Isso, inclusive, é crime. Um exemplo clássico que aconteceu foi quando o Joesley, lá da JBS, lançou, falou sobre as gravações que ele soltou relativa ao presidente, ao pessoal aí. Quando ele falou, o que ele fez logo antes? Ele soltou uma notícia bombástica, ele sabia que o real, que o dólar ia disparar. Ele foi, ele vendeu, comprou, vendeu o dólar, agora eu esqueci. Logo antes. Na verdade, ele está preso por isso, eu acho. Ele foi preso depois, porque isso é um crime. Ele fez uma delação que sabia que ia virar público, que sabia que ia causar um furor, que sabia que ia causar um choque na economia e aproveitou disso. Isso é crime. E eu trabalho com o pessoal de uma empresa, uma empresa lá da Europa que processa essas notícias e fizeram um estudo com vários países do mundo para saber, olha, quando saem as notícias e que hora que o preço da ação começa a reagir. Sempre um pouco antes da notícia sair. É sempre um pouco antes. E o pior país de todos que eles viram é o Brasil. O que mais acontece é isso. É um crime difícil de punir, porque você precisa de recursos para poder identificar que um crime aconteceu. Mas a gente até... Existem, assim, é fácil obter esses recursos hoje em dia. Hoje a gente tem muito mais informação do que antigamente. De qualquer forma, olha, eu acredito que esse tipo de trabalho de machine learning tentando prever se vai subir uma ação ou se vai cair, é muito difícil de conseguir algo significativo. E tem ainda um problema maior nessa área, que quem consegue não avisa ninguém. Usa para ganhar dinheiro ali sem deixar isso público. Às vezes isso acontece também. Agora, mas de qualquer forma, a gente pode tentar usar machine learning não para prever se uma ação vai subir ou cair, mas para tentar prever outras coisas. Eu vou comentando sobre isso ao longo aqui da apresentação. Uma coisa que é normal, gente de física, computação, matemática, que entra nesse mundo das finanças, é normal que o pessoal ignore completamente toda a teoria de finanças que já existe. Deixa eu brincar com machine learning em finanças. A pessoa não quer nem saber, nunca estudou finanças, não quer nem saber o que aconteceu e começa a trabalhar, deixa eu usar o que eu aprendi em computação, isso aqui é uma série de dados, não importa o que tem por trás disso daqui, é uma série numérica e eu vou usar isso daqui. Isso não é necessariamente um problema na minha visão, porque às vezes, porque a teoria, não é necessariamente verdade dizer que a teoria de finanças funciona. As teorias clássicas de finanças funcionam. Elas são cheias de suposições onde a teoria só funciona em condições muito especiais que são raramente vistas aí nos mercados de verdade. Então isso não é necessariamente um problema. Mas a questão é o seguinte, se você quer entrar nessa área mais pesada e começa a aplicar umas técnicas e você vai, por exemplo, começar a conversar com gente de fundo de investimento, começar a entrar nesse meio, você vai ter que conversar com gente de finanças. Então se você não sabe nada, talvez o pessoal nem te respeite, o pessoal nem vai, você não vai conseguir, por exemplo, você pode ser que você cometa erros básicos porque você não sabe coisas básicas de finanças. Então é interessante na minha visão você pelo menos saber um pouquinho. Não que você precisa usar o que existe, mas pelo menos entender com quem que você está conversando, para as pessoas te respeitarem. A não ser que você queira fazer uma coisa só você, sozinho, não envolvendo ninguém, aí tudo bem. Mas de qualquer forma, pessoas novas que entram na área criam novas áreas. Finanças computacionais, econofísica, uma mistura de física com finanças e economia, processamento de sinais financeiros, isso é o pessoal de engenharia elétrica que começou a usar processamento de sinais para estudar isso e criou uma nova área de pesquisa. Então assim, o pessoal também cria áreas novas. Áreas novas são criadas quase todo dia. Um exemplo aqui de uma área que eu acho interessante é essa daqui. É um pessoal que estuda finanças como grafos, que aí é bem de ciência da computação. Aqui é o seguinte, eu trabalho com um pessoal lá da UCL, é uma universidade lá de Londres, onde tem um, no departamento de ciência da computação, tem um laboratório que se chama Financial Computing, que tem 40 alunos de doutorado só trabalhando nesse tipo de problema. Basicamente, o que eles fazem? Eles pegam o mercado e calculam a correlação entre as ações. O que é isso? As ações, elas não são necessariamente independentes. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas, por exemplo, você espera que se a Gerdau subiu, a Usiminas também pode ser que suba, porque as duas são siderúrgicas, às vezes o mercado está bom, não sei. Então, o que o pessoal faz? Eles pegam, criam um grafo completo onde as arestas são dadas pela correlação entre cada par de ações. Depois, eles tentam aplicar alguma técnica de filtragem para reduzir esse grafo e ficar só arestas que eles julgam ser significativas. Aqui, no caso, eles usaram uma técnica que talvez alguns de vocês já tenham estudado, que é a árvore geradora mínima. Quem é o que já ouviu falar disso? Bastante gente. Eles usaram a árvore geradora mínima para tentar remover arestas que eles julgam que são ruídos no grafo, que só atrapalham. E eles tentam estudar as propriedades desses gráficos só com as arestas que restaram e para ver se daí eles conseguem entender a dinâmica dos mercados e talvez usar isso para poder fazer algum tipo de previsão, algum tipo de escolha de portfólio, algum tipo de tomada de decisão depois. Então, essa área foi criada por físicos. Apesar de que usa grafo. Você vê que é totalmente multidisciplinar. Então, esse é só um exemplo de área que chama o pessoal conhecido como Financial Networks. Eu estou fazendo uns trabalhos nisso aqui aqui no DCC também. Olha, antes de eu continuar, eu vou entrar um pouquinho depois daqui na parte mais... Deixa eu ver que horas são... Tá. Eu vou entrar na parte um pouco mais de finanças quantitativas mesmo. Fala um pouco o que existe na teoria. Eu vou passar ela bem rápido. Mas para quem está interessado em aprender um pouquinho mais sobre essa área, eu posso sugerir aqui uns recursos. Um bem legal é que é o Quantopian. Alguém conhece o que é o Quantopian? Já ouviu falar? Já? Eu já falei algumas vezes. Quantop é uma startup americana, eu acho, que basicamente é o seguinte, eles têm um ambiente interno lá de desenvolvimento em Python, onde eles já te proveem todos os dados de mercado, tudo o que você precisa. Então, eles têm um ambiente de desenvolvimento lá interno, onde vocês podem desenvolver suas próprias estratégias, façam simulação no site deles e eles fazem muito desafio. Se você... Põe sua estratégia que você desenvolveu lá para eles para testar. Se sua estratégia foi a melhor do mês ou uma das melhores, eles te pagam um prêmio em dinheiro. E se sua estratégia é consistentemente boa, aí eles fazem um contrato com você, se você aceitar, para investir dinheiro de verdade nela, onde eles dividem os lucros com você. Basicamente, o que eles estão fazendo? Eles estão usando a massa das pessoas interessadas em aprender para tentar eles mesmos evitar o problema de desenvolver estratégias boas. É um negócio bom porque atrai muita gente. É um negócio bom para eles, claro. Mas é interessante, é tudo em Python, e como eles estão interessados que as pessoas aprendam bem essa área, façam boas estratégias, eles têm lá dentro uma série de lectures, uma série de aulas, tudo em inglês, obviamente, onde as pessoas começam do zero, onde eles começam do zero, e te ensinam bastante o básico dessa área. É bastante interessante para quem quer brincar com ela. No Brasil, existe uma cópia bem recente, acabou de aparecer, eu nunca entrei, chama Stratosphere, sei lá como é que fala isso daqui, é criada, é recentemente aqui no Brasil. Quem quiser testar, eu nunca testei. Eu gosto muito desse curso do Coursera também, Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics. Bom, então vou falar aqui rapidinho, que eu talvez eu não fale tudo que tem na palestra, porque eu acho que não vai dar tempo, vai demorar mais de uma hora, mas eu vou falar um pouquinho o seguinte, o que a gente já sabe sobre ativos financeiros? Eu vou começar a entrar um pouco o que a área de finanças mesmo já estudou e às vezes como que isso pode ajudar aí numa pessoa de computação querendo entrar nessa área. O pessoal tenta, desde sempre, racionalizar os movimentos do mercado, de acordo com algum evento econômico ou político. Então, por exemplo, é sempre depois que isso aconteceu. A bolsa caiu, ah, caiu porque ontem teve aquela notícia. Subiu, mas sempre tem uma notícia que justifica a subida e uma notícia que justifica a queda. Independente, todos os dias tem duas notícias que eles vão usar, se caiu usa essa e se subiu usa essa. Sempre acontece isso. Então, assim, mas de qualquer forma o pessoal imagina que, no início, há muito tempo atrás o pessoal pensava assim, olha, faz sentido pensar aí que o contrato futuro do milho vai ter propriedade semelhante à ação da IBM que são completamente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra? Racionalmente, a gente pensaria que não, são coisas completamente independentes. Por que o preço do milho teria a ver com o preço da IBM? Mas a questão é que, na verdade, 70 anos aí de estudos empíricos, de estudos estatísticos já mostram que sim, eles têm muito a ver uma coisa com a outra. Tem muitas propriedades em comum. Essas propriedades em comum que são observadas, não são propriedades que o pessoal desenvolveu uma teoria e observou na parte. São coisas que foram observadas e a partir de, sim, 70 anos aí de estudos de dados. Eles chamam essas teorias, essas observações, desculpe, de fatos estilizados. Por exemplo, essa daqui. O pessoal é observado bastante aí que a falta de autocorrelação entre, tipo assim, falta de retornos. O que significa isso? Os retornos de uma ação hoje, basicamente, não dependem dos retornos de uma ação ontem. Como é que é a autocorrelação? Você pega a série de dados, aí você pega a mesma série de dados com um dia de atraso. Pega a série de dados de hoje até o dia 1 e de ontem até o dia 0. Você tem o mesmo número de dados. Aí você tenta ver se elas têm alguma correlação entre elas. Ou seja, se tem uma tendência a elas subir hoje e subir amanhã, você vai ver uma correlação positiva. Mas se é tudo aleatório, você não vai ver. Então, na prática, a gente observa total ausência de autocorrelação. Ou seja, se subiu hoje não tem nada a ver com subir amanhã ou cair amanhã. Isso é o que se observa. Anos de experiência. E toda análise gráfica, técnica, que eu mencionei atrás, se baseia nessa ideia de que existe autocorrelação. É por isso que é uma razão principal porque eu acredito que não funciona. Isso aqui também a gente observa bastante que as quedas são mais fortes que os ganhos. É mais fácil cair muito do que subir muito. Então, a subida normalmente é lenta, a queda é rápida. Outra coisa, isso aqui, estatisticamente a gente fala que as distribuições de probabilidade de retorno têm caudas pesadas. Eu não sei se vocês já estudaram estatística ou não, mas o que significa isso? Vamos supor que isso aqui seja a probabilidade do retorno de uma ação amanhã. Ela pode subir 2% ou subir 6% ou cair menos 2%. Está vendo? Na prática, a gente vê que existe uma probabilidade até relativamente grande de acontecer quedas e altas muito extremas. Por exemplo, caiu 10%, caiu 8%. As distribuições tradicionais de estatística que, por exemplo, quem aqui já vai falar na distribuição normal de estatística. A distribuição normal, ela, por exemplo, ela é a mais usada nos modelos estatísticos, inclusive em finanças. Porém, a gente observa que tem muita coisa que acontece nas ações que não é explicada pela distribuição normal. Então, isso é uma razão pela qual a maioria dos modelos em finanças são pouco úteis, porque eles assumem que a estatística é bem comportada quando, na verdade, ela não é. outra coisa isso aqui. Quanto maior a escala de tempo, mais se aproxima disso daqui. Isso é o seguinte, se você tenta, hoje em dia a gente tem várias possibilidades de tentar aplicar a finança. Uma é tentar fazer o que eles chamam de alta frequência. Você compra e vende rapidinho ali em questão de milissegundos. Ou você tenta fazer isso compra e vende uma vez por mês. Isso é baixa a frequência. Quanto menor a frequência, mais bem comportados são essas séries. Em compensação, menos dados você tem para ter um bom modelo. Quanto maior a frequência que o pessoal acha que mais dados você tem para compor uma estatística interessante, mas menos você tem uma coisa bem comportada. Então é um trade-off aí. Outra coisa também, aqui é uma coisa que a gente consegue prever. Chama agrupamento de volatilidade. O que significa isso? Olha, as ações lá sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí um dia ela sobe muito ou movimenta muito porque teve uma notícia pesada. A tendência é que ela continue movimentando muito por mais alguns dias. Isso chama agrupamento de volatilidade. Se ela movimentou muito hoje, a tendência é que ela continue fazendo isso para os próximos dias. Isso é uma coisa que a gente consegue prever e em muitos casos utilizar para tentar tirar algum proveito. as vezes, esse é o tipo de coisa que você pode levar em consideração quando você está fazendo um modelo de machine learning, por exemplo, para tentar prever alguma coisa que as pessoas não usam. É muito mais fácil prever volatilidade, prever que amanhã vai ser um dia muito louco, do que prever se amanhã vai subir ou cair. É muito mais fácil. E, assim, isso aqui, eu acho que eu vou até pular esses últimos aqui porque eles são um pouco importantes. Olha, então, eu quero só falar mais um pouquinho sobre isso daqui, sobre a parte de risco. que nos trabalhos de machine learning que eu vejo por aí é comum o pessoal analisar ativos individualmente. A gente pega uma ação e estuda só ela, estuda a série dela e tenta prever ela. Aí você usa a mesma técnica para prever outra ação separadamente. Esse tipo de análise tem um problema grave, na minha opinião, que você ignora que as ações têm que ter relação entre si, que elas não são independentes. Então, se você, por exemplo, se o modelo de machine learning prevê que você tenta ele em 50 ações, você vai ver que 10 vão subir, mas as 10 têm características semelhantes e você errou, as 10 caem e você perde seu dinheiro. E errar é muito fácil. E você precisa de mais de um acento para recuperar de um erro. Então, quando a gente faz esse tipo de análise individual, que é o que a maioria das pessoas fazem, você ignora que isso acarreta esse que chama risco de mercado, que é o risco comum entre ações que têm comportamento em comum. isso é principalmente crítico quando você está cuidando do dinheiro de outras pessoas. E quando a gente fala já de fundos institucionais, gente que cuida de dinheiro de terceiros, aí assim, você não pode simplesmente fazer isso, você tem que tomar cuidado de risco, você não pode simplesmente arriscar o dinheiro de outra pessoa. Na hora que você coloca o seu dinheiro no banco, no investimento, você não quer que o banco chegue e fale, olha, perdi 30% do seu dinheiro, foi mal aí. você não quer que isso aconteça. Então é por isso, na verdade, que esses fundos e bancos, eles têm um nível de regulação muito mais alto, eles são obrigados a controlar risco, eles são obrigados a fazer um monte de coisa. E lá fora existe um conceito que se chama hedge funds, que é muito comum, que são fundos menos regulados, mas é aquela questão, se você põe seu dinheiro num fundo desse, você sabe que você pode perder ele. Então, eles são menos regulados, mas em compensação o risco é muito maior. Essas técnicas de gestão de risco já exigem um maior poder computacional. Eles são, eu vou falar um pouco sobre isso aqui, olha, aqui são alguns exemplos. A gente tem alguns, o Wellfront e essa aqui, o Betterment, são startups americanas também, que a ideia deles é fazer fundos de investimento voltados para qualquer pessoa. hoje em dia, a maioria dos fundos são voltados para pessoas que têm muito dinheiro. Mas você quer colocar só um pouquinho? Hoje em dia, tem algumas startups que estão voltadas para as pessoas mais, tipo a gente, comuns. Aí, quando você vai no site desse pessoal, você começa a ver que eles já, olha, nós usamos essa técnica, teoria moderna do portfólio. Aí você vai no outro site aqui, você começa a ver, usa otimização de portfólio. Aqui eu coloquei, não sei porque eu coloquei aquele vermelho ali, foi sem querer. Aí o pessoal começa a falar o que que usa? usa também teoria moderna do portfólio. Usa esse modelo aqui, Black Litter, mas começa a ver uns modelos assim que o pessoal utiliza na prática. Que são modelos que às vezes o pessoal de computação que começa a trabalhar com a finança ignora completamente. Isso aqui também, downside risk, uncertainty optimization. Isso tudo são técnicas técnicas que a gente usa para tentar controlar risco. São tudo técnicas que envolvem otimização, alguém que já estudou otimização, pesquisa operacional, técnicas que envolvem programação matemática e outras, coisas que em ciência da computação, quem faz ciência da computação vai estudar, quem faz ciência do sistema de informação não, ou faz computativa. E aqui, olha só, esse aqui de 2016 é a lista dos maiores hedge funds do planeta. Eu pesquisei alguns deles, aí você entra no site deles, aqui está no Wikipedia, na verdade, aqui fala, olha, todos eles, esse aqui, AQR, que é um dos maiores, tem lá 52 doutores trabalhando lá dentro tentando fazer boas estratégias. Esse outro aqui é o Winton Capital, que é um muito famoso, sem fazendo pesquisa acadêmica, matemática lá dentro. Então, assim, lá fora esse mercado é muito desenvolvido, então tem gente, assim, doutorado, não necessariamente em finanças, mas em computação, em física, em qualquer área quantitativa, fazendo pesquisa dentro deles, desses fundos, tá? É uma coisa que no Brasil tem muito pouco, essa parte mais avançada tem muito pouco. Esse Winton Capital, ele, inclusive, só uma curiosidade, ele colocou, ele fez um desafio, tem uma plataforma de machine language que se chama Kaggle, alguém, vocês conhecem? Ele fez um, ele criou um desafio nela para tentar fazer previsão também de retorno de ação. Um amigo meu, que fez doutorado aqui na UFMG, que é professor realfeno, chamou Humberto, talvez alguns de vocês de falar, ficou em segundo nesse desafio e chegou a ganhar 30 mil dólares nessa brincadeira. Está devendo um churrasco para a gente até hoje. Foi essa empresa que colocou esse desafio no Kaggle, usando o machine learning, claro. Olha, eu estou com pouco tempo, então eu vou pular a maior parte, vou só mencionar algumas coisas. Na verdade, tem uns 15 minutos, talvez dê tempo. Então é o seguinte, eu vou pular algumas coisas. No Brasil, esse mercado ainda tem gatinho, mas já tem algumas startups que estão mexendo com isso. Magnets é um desses fundos, que a gente chama de fintech, que são as startups na área financeira. Vérios é uma outra, tem a SmartBot, que vários de vocês devem conhecer. Vocês acham que eu esqueci de pôr o nome da SmartBot aqui, eu peguei uma parte da tela deles e eu copiei com a lei mal ali. Bom, vou falar então só rapidinho, bem rapidinho, dessas técnicas que o pessoal usa para a gestão de risco. A primeira delas é o que a gente chama de teoria moderna de portfólios, que foi inventada por um cara chamado Harry Markowitz, em 1952. Ele é o início dessa área de finanças computacionais. É a primeira vez que precisou-se de um computador para resolver um problema de finanças. Inclusive, esse trabalho deu o Prêmio Nobel de Economia para esse cara. Basicamente, qual que é a ideia dele? Ele é a primeira pessoa que levou em consideração que os ativos diferentes têm independência entre eles e que se você combina eles de determinada forma, você consegue reduzir a variância do portfólio. Ou seja, a sua combinação de ativos, o que é uma variância? O portfólio de variância alta, quando você pega o gráfico dele, ele varia muito. Com variância baixa, ele às vezes sobe, mas varia pouco. O que é melhor para uma pessoa que às vezes tem problema de coração. Você não quer ver esse caso, ver seu dinheiro caindo e subindo, caindo e subindo, caindo e subindo. Você prefere ver uma coisa mais suave ali. Então, basicamente, a ideia dele era essa. Você consegue combinar ações diferentes com correlações diferentes entre si, de forma que a combinação entre elas tem uma variância menor do que se você combinar algumas delas individualmente e uma previsão de retorno maior, por exemplo, às vezes. Essa é a ideia do Mark. Você usa a otimização para encontrar qual é essa combinação ideal. Agora, esse modelo do Mark, ele é de 52, ele foi revolucionário na época, mas ele tem uma série de problemas. Primeiro que ele depende da suposição que a distribuição das ações é normal, que a gente já viu que não é. A variância com medida de risco é um problema porque a variância para cima não é ruim, você está ganhando dinheiro. A variância para baixo que é ruim. E ela é muito instável porque ela depende que você preveja o retorno e previsão de retorno é muito difícil e a gente erra muito. Ela é totalmente instável. Existe um modelo que chama Black-Litterman, que foi desenvolvido uns 20 anos depois, que torna esse modelo utilizável na prática. Não vou falar sobre ele aqui. Desculpa. Eu dou uma matéria sobre essa parte de finanças quantitativas, inclusive vou dar esse semestre, em que eu até entro em detalhe mais sobre essas técnicas aí. Uma outra técnica que vem depois essa daqui, chama Capital Asset Pricing Model, que é um modelo que tenta descrever a relação entre risco de mercado e o retorno esperado. A ideia dele é o seguinte, é tentar, na versão mais simplificada, ele é só um modelo de regressão que tenta explicar, olha, o retorno esperado de uma ação, ele tem um fator explicado pelas características dessa empresa e outro fator explicado pelas características do mercado. o pessoal usa isso, esse modelo é muito usado na prática, tem versões mais complexas dele, até hoje ele é um dos mais populares, ele criou o conceito de alfa e beta, se você um dia conversar com gente dessa área, você vai ouvir essa palavra alfa e beta para todo lado. O cara fala, eu quero alfa, eu não quero saber de beta. Beta é o seguinte, o que eles chamam de beta, é, sua ação subiu, mas o mercado todo subiu, então se na verdade você não fez nada demais. Se o beta é alto, é porque a ação, o retorno da ação é explicado demais pelo mercado. Se o alfa é alto, é porque a ação, o retorno do seu portfólio é explicado mais pela sua habilidade em se sair fora, por exemplo, se o mercado cai, você não cai tanto. Se o mercado sobe, você sobe mais. Isso é o que eles chamam de alfa, porque é o fator da regressão que é explicado não pelo mercado, mas pela, ou característica do portfólio que você comprou. depende do que você, então assim, é uma coisa super, são teorias super aplicadas aí na prática. O pessoal, claro, por que só ter só dois fatores? Vamos colocar mais fatores para tentar explicar os retornos. Aí vieram depois técnicas aí que estendem esses modelos para múltiplos fatores. Isso aí usa a regressão linear simples na maior parte dos casos. Uma outra área de pesquisa grande que é a análise de séries temporais, que é uma área da estatística. Você pega essas séries temporais e tenta identificar características e são séries, são tentativas de previsão também. Eu, na verdade, eu acho que poucas delas funcionam de verdade, mas essa última aqui que chama GARCH, ela é uma tentativa de prever volatilidade, é um modelo para prever se a ação amanhã vai movimentar demais ou se vai movimentar pouco. Ela é interessante, porque você consegue acertar com uma precisão até relativamente alta. dependendo do que você quer prever, a gente consegue fazer alguma coisa. E um dos desenvolvimentos mais importantes recentes são essas medidas de risco nova, que chamam Value at Risk e Conditional Value at Risk. Basicamente, essas medidas de risco, a gente tem um portfólio com uma distribuição de probabilidade por retorno nos próximos dias. O Value at Risk que ele está interessado que com 5% de probabilidade eu não vou perder, meu retorno ao meio não vai ser pior ou igual a 2%. O Conditional Value at Risk que ele muda um pouquinho, ele fala o seguinte, olha, os 5% piores retornos meus vão ter essa média. São medidas de risco que foram inventadas depois. Esse CIVAR, ele é do ano 2000. Ele tem sérios, agora, eu não vou entrar em detalhes nenhum, nem estou querendo que vocês entendam o que ela significa, não. Mas o que eu estou querendo é só falar o seguinte, são medidas de risco que estão preocupadas com a parte da queda, a parte esquerda da cauda da distribuição de probabilidade. Basicamente, é o seguinte, a parte ruim. Você está querendo encontrar um portfólio, quando você busca um portfólio que tenta, eu quero um portfólio que minimiza esse risco, Conditional Value at Risk. Eu quero um portfólio que tem uma probabilidade de perda muito pequena e que se acontecer um desastre amanhã, eu não vou sofrer com isso. Sabe, são técnicas bem mais modernas, que são utilizadas por alguns fundos, algum pessoal mais, fundos que já usam mais análise quantitativa, esse tipo de coisa. Aqui é normal, você falou que não é normal. Sim, essa é normal, mas só por exemplo, a medida de risco vale para qualquer distribuição. Essa medida de risco, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela no final, é mais como exemplo. Tem várias outras técnicas, por exemplo, o Index Tracking, é gente que tenta, olha, eu não quero inventar a roda, não dá para prever nada. Então, aquele índice que eu comentei no início, sabe, o índice que representa o mercado, ele é uma coisa teórica, não dá para você investir nele. Então, tem gente que tenta fazer fundos que simulam o índice. Por que o índice? pô, o índice, é aquele negócio, se caiu, pelo menos todo mundo perdeu, não perde sozinho. Então, tem muita gente que prefere investir no índice pela segurança, olha, cai, sobe, mas pelo menos tudo está caindo, tudo está subindo, então, estamos aí, estamos aí. Porque às vezes um fundo que tenta bater o índice, que é esse aqui, o Enhanced Indexation, às vezes ele pode perder também, porque ele arrisca mais. Isso aqui são todas estratégias que tentam, que usam técnicas de otimização, técnicas de Machine Learning, às vezes. Uma outra técnica, que é Market Neutral, que é basicamente assim, você quer tentar fazer um portfólio que é completamente independente do mercado, que tem aquele beta que eu falei zero. Ou seja, como é que você usa a matemática para tentar encontrar uma combinação de ações que são completamente independentes do mercado? Eu acho que essa parte aqui eu vou pular, porque não vai dar tempo. Não, eu vou falar rapidinho, bem rapidinho. É o seguinte, é a parte de gestão de ativos e passivos, que é quando a coisa fica mais séria ainda. A gente está falando de banco, fundo de pensão. Por exemplo, todo mundo aqui eu tenho certeza que tem conta em banco e vocês têm... Claro que às vezes você até sem o seu consentimento ou você deu um consentimento sem saber que você deu, os bancos usam o seu dinheiro para investimento. Os bancos tentam ganhar dinheiro usando o seu dinheiro. Por exemplo, já viu que quando você deixa o dinheiro na conta, às vezes, essa conta subiu aqui um pouquinho. Olha, a aplicação automática, já viram isso? O dinheiro que fica na conta, ele sobe ali um centavo, dois centavos. Já viram o que isso acontece? Sabe o que é isso? O banco está pegando o seu dinheiro, pegando todos esses mil aqui, dois mil ali, quinhentos ali, trezentos ali, no final, quando você pega de muita gente, faz um montante enorme de dinheiro, eles investem e te dão um pedacinho do lucro e fica com a maior parte do lucro para eles. Eles estão investindo o seu dinheiro. Mesmo quando você faz um investimento CDB, não sei o que, é o banco investindo o seu dinheiro também. Eles te dão parte do lucro, mas também fica para eles uma parte. Agora, esses bancos, eles não podem arriscar. Eles não podem chegar para você e falar, ó galera, você colocou o seu dinheiro na conta, isso foi mal aí, acabei perdendo, você já era. Desculpa aí, foi mal. O banco não pode chegar e falar isso para você, imagina, você chega na sua conta com zero, o que aconteceu? Ah, perdi seu dinheiro. Sem querer, eu apliquei no cassino ali, deu merda. Ele não pode fazer isso, tá? Então, tipo assim, o banco é fortemente regulado, apesar de que em determinados países o pessoal está sempre lutando para diminuir essas regulações, mas bancos e fundos de pensão são fortemente regulados e muito mais regulados depois da crise de 2008. Isso aqui que chama-se Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, o último encontro deles em 2011, que define essas regras que o mundo inteiro tende a adotar, o Brasil adota essas regras. Na verdade, o sistema bancário do Brasil é mais regulado até do que a média mundial. Por exemplo, aquela medida se varre é a medida de risco que todos os bancos devem usar para controlar o risco dos investimentos deles. Aí é o seguinte, e quando o banco, então, qual que é o problema que o banco tem? O banco quer maximizar o retorno dele ou fundo de pensão. O fundo de pensão é aquele que você investe e depois ele te paga a aposentadoria no final. Ele quer, você quer, tipo assim, eles têm que investir o dinheiro, eles querem maximizar o retorno deles, mas eles têm que garantir que vão sempre pagar as aposentadorias certinho. Eles nunca podem chegar ao mês e falar, ó, perdi dinheiro esse mês, não vou poder pagar a sua aposentadoria. Isso aí não pode acontecer. Então, esse problema de financeiro é um problema muito mais complicado e muito mais difícil. Você realmente não pode arriscar. Então, o que a gente usa de técnica computacional para resolver isso? Não é que no Brasil use-se pouco, mas lá fora usa-se bastante. É uma técnica de otimização que chama programação estocástica, que assume que você tem certeza sobre os dados. Mistura otimização com estatística. Então, basicamente, a gente pensa que o futuro vai se ramificando em diversas árvores e você quer escolher um portfólio hoje que, independente da árvore que acontecer no futuro, eu estou protegido. A ideia é basicamente o seguinte, eu estou tentando escolher uma combinação porque eu não quero saber se ela vai subir amanhã. Não é isso que eu quero. Eu quero saber assim, olha, se subir amanhã, eu consigo ganhar. Mas se cair amanhã, eu estou protegido. você não está tentando prever nada, você está tentando escolher uma opção segura que te consegue funcionar bem nas diversas situações que podem acontecer. Aí, digamos assim, a parte que mais leva em consideração o risco, essa parte que usa programação estocástica que é a parte adequada para esses fundos mais, desculpa, para essas empresas que realmente precisam controlar risco de forma séria. eu estou pulando a parte aqui, não estou entrando muito não. Bom, só para terminar aqui rapidinho, cinco minutos, e no Brasil, como é que funciona, como é que é essa parte, a parte de fundos de pensão no Brasil? Bom, quando você olha o problema de gerenciamento de ativos e passivos, que é esse problema que eu mencionei agora, que usa programação estocástica, chama em inglês Asset Liability Management. Não tem nem Wikipedia em português para ele. Basicamente, nem se fala desse problema no Brasil. não tem nem Wikipedia em português. E quando você procura fundos de pensão no Brasil, a coisa que você vê é isso daí, notícias desse tipo. Então, você pode ter certeza que no Brasil, bancos, fundos de pensão fazem esse controle do dinheiro da pior forma possível. Eu tenho certeza que usam zero matemática, zero teoria para poder fazer esse controle. Simplesmente vão ali no feeling, investem no que alguém mandou, não sei o que eles fazem. Além de poder ter desvio, não sei. Mas existe, esse mercado também está começando a engatear no Brasil. Por exemplo, há um ano e meio atrás, eu e o Juto, com o pessoal da Inglaterra que a gente trabalha, nós tivemos até um curso sobre esse assunto no BNDES aqui dentro do Brasil. O BNDES está começando a tentar aplicar essas técnicas. O BNDES é o... todo mundo conhece, é o Banco de Desenvolvimento Nacional que lida com bilhões e bilhões. Mas, assim, o BNDES, com certeza, no alto nível dele, deve ter muita corrupção lá dentro, mas a gente lidou com a equipe técnica e gente com doutorado, gente com mestrado, que é a gente que realmente está tentando fazer um trabalho de verdade. Não são as pessoas que estão lá no topo, são as pessoas que estão fazendo o trabalho do dia a dia. Aí tem muita gente boa lá dentro tentando melhorar esses processos. Eles, às vezes, esbarram nos chefes resistentes a essas coisas. Isso é muito comum. Olha, só para terminar, isso aqui, só para fazer um pouco da interação entre academia e mercado nessa área. Tem muita coisa que surgiu na academia. Olha, o Markowitz surgiu na academia, surgiu nas universidades. O CAPM surgiu nas universidades. Esse modelo que chama Black Schools, que é de precificação de derivativos, surgiu em universidades. Essa medida de risco CIVAR também surgiu em universidade, sabe? E todos eles surgiram na universidade e depois foram adotados pelo mercado. Ao mesmo tempo, tem técnicas que surgiram no mercado e foram adotadas pelos acadêmicos em pesquisa. Por exemplo, o Value at Risk, uma outra medida lá que eu mencionei rapidinho, nasceu dentro de uma equipe de pesquisa desse banco que é JP Morgan. A Habitagem Estatística, que é uma técnica bem conhecida, nasceu também dentro de um banco. E hoje em dia tem muita gente que faz pesquisa nisso. Se alguém que mexe com finanças, já ouviu falar do negócio chamado Pairs Trading? Compra em pares. Isso é bastante comum aqui, muita gente faz isso. Ele está fazendo essa técnica aí, a Habitagem Estatística. E uma coisa, agora, a parte de finanças, só para terminar mesmo agora, ela atrai muita gente porque sempre tem essa possibilidade, poxa, às vezes eu consigo eu mesmo investir bem e conseguir gerar dinheiro para mim mesmo. É uma coisa que te dá, acho que ela atrai porque te dá uma certa sensação de independência. mesmo que você perca, a culpa é toda sua. Dá uma certa sensação de dependência. Então é uma área que atrai muita gente mesmo. Só que como é uma área que atrai muita gente, é uma área que tem muito desenvolvimento de pesquisa, tem muita coisa nova, muita coisa surgindo. E os desenvolvimentos que aparecem, não ficam só restritos à área de finanças, eles acabam saindo e sendo utilizados em outras áreas também. Então, por exemplo, como exemplo, eu coloquei o CIVAR. Essa medida de risco, ela nasceu ali em 2000 com medida de risco financeira. Mas hoje, o que é que ela é usada? Aqui eu separei uns exemplos. Tem gente usando, aqui ó, um artigo científico que usa para gerenciamento de energia eólica. Usa modelo de otimização que usa essa medida de risco como critério. Outro exemplo, aqui ó, que usa, modelo que usa planejamento de energia. Isso aqui é inclusive aqui no Brasil. Essa PSR é uma empresa lá no Rio de Janeiro que faz planejamento energético onde eles utilizam, aqui, você pode ver aqui ó, CIVAR como, para tratar incerteza na distribuição de energia. Outro por exemplo, esse aqui, olha, é tratamento de câncer de mama, tá? A forma como às vezes você configura a máquina, eu não sei exatamente esse artigo, ah lá, é Radiation Therapy. Porque quando você faz radioterapia, você coloca vários lasers de diferentes direções que tem que, o ideal é que esses lasers, cada laser por si só, ele não é capaz de danificar um órgão que tá, que tá, é, saudável. Mas quando os três se encontram no mesmo ponto, eles são capazes de destruir um órgão que tá com as células cancerígenas. Não o órgão, mas o tumor, né? As células cancerígenas. A ideia, então, como que você configura esses lasers de forma que você minimiza a área saudável, danificada e maximiza a área que, é, que a área que tá com tumor que você deve combater. Isso, assim, você tem muita incerteza ligada nisso daí e o que que o pessoal usa? Usa, pra tentar fazer uma configuração de forma mais segura possível, o pessoal usa também a mesma medida de risco que nasceu lá em finanças. Quer dizer o seguinte, a, é, a área, ela acaba, é, por que que essa área tem tanto, é usada em outras, outras partes, porque tudo isso envolve incerteza, tudo isso envolve a gente não saber exatamente o comportamento, você só tem previsões do comportamento, você tem distribuições de probabilidade do comportamento. Então, em todo lugar que você tem distribuição de probabilidade, você acaba tendo risco. E toda vez que você tem risco, você tem que controlar o risco de alguma forma, isso não é uma coisa específica de finanças. Outro exemplo, emissões de CO2 de uma companhia que produz aço, também usa CIVAR. É, armazenamento de gás, gás natural, também usa CIVAR. Tá? Ó, então é só isso, na verdade, que eu queria falar, eu só queria, é, mostrar para vocês o seguinte, o que que é essa área de finanças quantitativas, como que ela tem uma interface com computação, assim, a gente usa muita técnica de otimização, muita técnica de machine learning para isso, tá? É uma área, na minha opinião, muito interessante, é, mesmo se você não gosta de finanças, tem alguma questão contra, dá para fazer muita coisa interessante, tipo assim, se você acha que finanças é o mal do mundo, você pode fazer o serviço oposto, faz um trabalho que tenta identificar as pessoas que fazem mal, dá para fazer isso também, na verdade, eu tenho um aluno trabalhando nisso, tentando identificar é, insider trading no Brasil, assim, a ideia é tentar usar machine learning para isso, tá? Tem um aluno de iniciação científica tentando fazer esse trabalho, então assim, é uma área, na minha opinião, muito interessante, que você consegue interagir com a gente de diversas outras áreas e aprender muita coisa diferente, tá? Eu dou uma matéria aqui que eu comecei no ano passado, vai ser a segunda vez que eu dou esse ano, tá? Então, vai ser agora, vai ser de manhã, 11 horas da manhã, terça-quinta, se alguém tiver interessado em fazer, que eu entro bastante, em bastante detalhe nessas técnicas e muito mais coisa, tá bem? E é isso, deixa eu ver só que horas são, tá, nós são 11h01, acabei na hora, não sei se vocês têm tempo para uma perguntinha só ou outra, se alguém quiser. Alguém, tem alguma dúvida? Pode falar. Só sobre os fundos governamentais, é porque quem entrou no serviço público depois de 2013, o governo criou o fundo de previdência, não sei se tem alguma coisa de repente para falar sobre isso, que é o FUNPRESP, no meu caso. É, eu também, o FUNPRESP também é dos professores aqui da FBG. Isso, e a gente fica até preocupado porque a portadoria é uma coisa, né, da vida da gente. E a gente não sabe como é que o fundo, né, ele vai aplicar esse dinheiro, não sabe se lá quando for se aposentar ou você vai ter uma garantia, né, então, eu também não sei não, para falar a verdade. Eu não faço a menor ideia do que é que eles estão fazendo. Eu também não fui atrás para saber, mas eu não sei qual é o nível de transparência deles, sabe? Na verdade, eu tenho até vontade de chegar lá e falar aqui, vamos fazer um trabalho juntos? Vamos, vamos fazer um trabalho? O que é que vocês fazem? Vocês estão abertos a lidar, a trabalhar com a comunidade? Já que o nosso dinheiro está aí, pode ser até um tipo de trabalho interessante se eles estiverem abertos a esse tipo de coisa, mas eu não faço a menor ideia do que eles fazem, eu também estou lá. como é que? Pode, pode, Adriano. Alô? Não. Oi? Ah. Bom dia, pessoal. Aproveitando, né, eu também, esse assunto de Previdência, ainda mais com, tanto com a reforma da Previdência, com a informação desencontrada, com a questão do FUNPRESP e o novo modelo com a lei de 2013, né, várias coisas surgiram como dúvidas, né? Eu, no meu caso, como servidor público-professor, eu sou da carreira anterior, da intermediária, na realidade, que era de 2013. E eu fiquei com essa puga transdoreira, tipo assim, vou migrar para o FUNPRESP, eu não vou, né? E eu fiquei impressionado com a falta de informação mesmo, né? Eu consegui muita informação do FUNPRESP, eu escudei algumas coisas, mas algumas perguntas que eu tinha no final não conseguia ser respostas com a devida qualidade que eu esperava, sabe? Mas, para não estender alguns aspectos que eu penso que são importantes, né? No FUNPRESP, ele tenta seguir um modelo de um PGBL, um fundo de previdência de mercado, né? Então, tem várias coisas que são similares, regidas por normas similares. Uma coisa que também eu vi como benefício, né? Apesar de ser uma previdência do servidor público, né? Ele tem... São feitas licitações a cada cinco anos, né? E se escolhe empresas de mercado, né? Que são dictadas, geridas por... E Catu, por exemplo, é a atual, né? Nós do mundo, é a atual gestora do FUNPRESP. Ela fica escondida, mas ela participa, né? Então, tem alguns meios assim de proteção, sabe? A única coisa que me incomodou é que, para quem era do regime anterior, a pergunta que eu queria saber é o dinheiro que eu paguei antes, como que ele vai ser convertido em cotas no novo? Porque, realmente, eu prefiro muito mais saber que eu vou pagar 10 reais e isso vai para um valor meu, né? Do que é igual a atual previdência lá, que você paga, no final, você tem lá um direito de média, de 80, maior salário, não sei o quê. De onde está saindo esse dinheiro? Não foi o que eu contribuí. Foi o que tem que ter lá. Vira essa bagunça que é, né? Então, assim, a pergunta é muito complexa. Não tenho tantas respostas, mas estudando, eu vi que tem muita informação disponível, inclusive, vale a pena. o governo reabriu, para ficar com a pulga atrás da orelha, o governo reabriu até julho a opção para migrar quem é do antigo. Eu voltei a estudar o negócio. Tem um simulador lá, atual, central no site, que deve ser fazendo as contas lá, apesar que não ficou tão claro, não vai ser melhor. Eu fiz uma simulação lá, que eu conheço daqui a pouco, acho que, acho que, acho que, não sei, se alguém tiver mais algum outro comentário, alguma pergunta, pode me procurar depois, pode fazer mais um. Não, pode falar, aí eu passo para o Adriano depois. Eu sou do FGTS, e o FGTS, ele tem um tipo de investimento muito, bem diferente, né? Social, desde ensinamento, educação, não sei o que, até o país do governo, tudo mais. A gente tem um portfólio que a gente tem que administrar. A gente tem o IEM, né? E o Mundo Agronomédico para Previsão de Arrecadação, e a gente faz o calculatorial de x, e x. Eu queria, eu vejo você assim, a comparação dessas técnicas que você apresentou na gestão de risco de portfólio e com relação às técnicas de calculatorial, que tem terminada já quase, né? É só para entender, assim, onde a gente poderia até avançar na gestão do nosso portfólio. Você falou que o trabalho é uma coisa que o BRDES também é uma questão, né? Não, essa parte calculatorial, na verdade, ela anda em conjunto com, por exemplo, a parte de... Aquela parte que eu falei de gestão de ativos e passivos usando programação e estocástico é para tomada de decisão de investimento. É como que você vai dividir o dinheiro mesmo, né? Agora, para você dividir, você tem que levar em consideração vários níveis de regulação, por exemplo, olha, eu tenho que dividir, mas eu não posso colocar mais que tantos por cento aqui, eu não posso fazer isso. Ou seja, você divide, mas restrito devido a uma série de fatores. E toda a parte de cálculo atual, editorial, entra com essa série de fatores que restringem o investimento que você vai fazer. Então, elas caminham junto. Uma coisa não é independente da outra. Então, para um trabalho desse funcionar, ele tem que ser feito em conjunto com o pessoal que está lá dentro, que sabe, olha, vamos supor que existe uma parceria entre o pessoal da academia que está fazendo um algoritmo para ajudar na alocação e outro pessoal que já está lá dentro tendo que fazer a coisa funcionar, tendo que satisfazer todas as regulações. Tem que ser um trabalho em conjunto, em que um entra com a técnica e o outro entra com o conhecimento, olha, isso aqui tem que ser respeitado, isso aqui não pode, isso aqui tem que ser feito. Toda essa parte de análise, série de previsão econométrica, econométrica, a parte calculatural pode ser usada como entrada no modelo daqueles. então são coisas que se fazem junto. Aquilo ali é para tomada de decisão, sabe? Agora, para tomada de decisão você tem que ter previsões dos dados. De alguma certa forma você tem que ter algum nível de previsão dos dados, nem que seja uma previsão mais geral, você está tentando prever se vai subir amanhã, mas o comportamento como um todo nos próximos, sei lá, 10 anos, 20 anos. Então, a parte que você mencionou é usada para obter esses dados iniciais, sabe? Então, as coisas funcionam em conjunto, tá? E a gente discutiu bastante lá no BNDES também, exatamente isso, tá? A gente tem um pouco sem tempo, então, acho que depois você pode procurar essa pessoa depois. Vamos só agradecer o Cristiano. boa noite. Aplausos. 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 Obrigado.